Fala, torcedor e torcedora do Inter. Espero que esteja tudo bem contigo. Os últimos dias foram conturbados o futebol brasileiro, como vocês com certeza acompanham as notícias e já sabem, em relação ao Flamengo, que tentou e, aliás, conseguiu se sobrepor a todos os outros clubes da Série A e ter público nesta partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E a situação acabou gerando uma outra situação bem inusitada. Acabou unindo Internacional e Grêmio, de uma certa maneira. Inclusive, eu já falei sobre isto aqui no canal, fiz um desabafo em relação a isto, mas ontem entrei em contato com uma fonte dentro do clube e perguntei sobre esta, entre aspas, união entre o Internacional e o Grêmio contra o Flamengo. O que me foi dito é que estava sendo evitado falar que era uma união entre os dois clubes, que, na verdade, não se tratava exatamente de uma união somente entre Internacional e Grêmio. O que minha fonte me disse foi o seguinte, que era uma briga de todos, ou seja, todos os clubes da Série A contra o Flamengo. Lembrando que todos os clubes da Série A têm um acordo de isonomia, ou seja, só volta o público em um quando puder voltar em todos, exceto o Flamengo. O Flamengo não quis participar desta decisão e acabou conseguindo uma liminar na Justiça. Na madrugada desta quinta-feira, o STJD, após pedido da CBF e dos clubes, derrubou esta liminar. Havia este risco de não haver a rodada deste final de semana para os clubes se recusarem a entrar em campo se o Flamengo tivesse público novamente. Então, a rodada ocorrerá normalmente neste final de semana, sem a presença de público, inclusive no novo confronto entre Flamengo e Grêmio, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Será com portões fechados no Maracanã. Mas sim, houve uma união quase que inédita entre a dupla Grenal, entre os dois maiores rivais deste país e dois dos maiores rivais do continente inteiro e talvez do mundo, mas se uniram nesta situação junto com outros clubes para derrubar esta liminar que favorecia somente o Flamengo. Também quero falar com você sobre o Tyson. Muito tem se falado sobre o retorno do Tyson na partida contra o Fortaleza neste final de semana. E também o presidente Alessandro Barcelos, que acabou falando sobre o elenco em uma entrevista muito interessante ao Correio do Povo. Falou então sobre a possibilidade de ter contratações ou novas negociações de atletas do Internacional. Mas antes disto, eu já peço, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, tu esteja conhecendo, clica aqui embaixo em inscrever-se que ajuda bastante e já deixa o teu like no vídeo. E para ti, que está sempre aqui comigo me fazendo companhia, me dando a honra da tua companhia, caso tu não seja membro aqui do canal e queira te tornar membro, clica aqui embaixo no botão seja membro e conheça o plano baratinho e tu ajuda ainda mais o canal a crescer. Bom, muito tem se falado sobre o possível retorno do Tyson na partida contra o Fortaleza neste domingo às 11 horas da manhã. Porém, a informação que eu tenho é de que Tyson não deve jogar contra o Fortaleza. O Tyson ainda não está treinando normalmente com bola com o resto do elenco. Levando em conta que hoje é quinta-feira e o jogo é no domingo, a tendência é de que Tyson não jogue. Então, eu tenho visto muita gente falar do Tyson retornar, de ser titular. A tendência hoje é que não jogue. A não ser que ocorra algo muito extraordinário até o final de semana, Tyson não deve jogar ou, ao menos, não ser titular. Se ficar à disposição, coisa que eu acho difícil para este confronto, deve ficar, sim, no banco de reservas, pois está voltando de lesão. E repito, até este momento, até esta quinta-feira, o Tyson não está treinando com o resto do elenco normalmente. Então, esta é a informação que eu tenho sobre o retorno do nosso capitão e ídolo da torcida colorada. E o presidente Alessandro Barcelos falou com o Correio do Povo sobre o elenco colorado. E ele garantiu algo muito importante. Ele disse que este elenco é o que encerrará a temporada. Ou seja, o Internacional não contratará mais ninguém até o final do ano e não negociará também ninguém com clubes do exterior ou também do próprio país. O presidente Alessandro Barcelos deixou claro que este elenco vai ser até o final do ano. A gente sabe como o futebol é volátil. Pode acontecer algo extraordinário, parecer uma negociação por um acaso, algo que seja muito imperdível. Mas a tendência, segundo a própria declaração do presidente Colorado, é que não haja mais movimentações no Internacional, nem de chegadas, nem de saída. Vocês sabem muito bem como é a situação financeira do Inter. Não preciso ficar batendo nesta tecla aqui. Mas o Internacional fez um esforço muito grande nesta janela para manter Edenilson e para manter o Yuri Alberto. Chegou propostas, chegaram propostas pelos dois atletas. O Internacional, apesar de ter a condição financeira muito frágil neste momento, fez um esforço muito grande para manter estes dois atletas que são considerados pela diretoria colorada, pela gestão atual, como alguns dos pilares deste time, então, do Internacional. Tá bom? Pra ti que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado mais uma vez pela tua companhia. Se tu ainda não deixou o teu like aqui, já clica aqui embaixo e deixa o teu like. E se tu não for inscrito, tu já sabe. Eu sei que eu fico batendo nessa tecla, mas te inscreve aqui que ajuda bastante o canal. Até o próximo vídeo. Saudações coloradas. E tchau, tchau.